Um motorista de ônibus foi atropelado pelo ônibus que ele mesmo estava dirigindo. Você não está entendendo nada, né? Nem eu. Mas fica comigo até o fim, porque eu vou te explicar o que aconteceu e quem são os principais culpados desse acidente. É, a polícia tem que investigar. Então vamos nessa, porque eu sou o Sondeaco e esse é o Bota a Boca no Mundo. Meus amigos, o motorista em questão é o Jorge Henrique Marçal. Ele tinha parado o ônibus na rua Barão da Laguna com a Felipe Cardoso e ele desceu para poder averiguar o que estão achando que era um problema na bateria do ônibus. Então eu vou colocar um vídeo de aproximadamente 30 segundos e eu vou dizendo para vocês o que está acontecendo. Se liga. Repara que o motorista está subindo a rua ao lado do ônibus. Vai chegar um momento que ele vai sair um pouco da tela. E olha, a luz do ônibus está acesa, reparem só. E a luz vai apagar, apagou. E assim que apagou o ônibus começou a descer. Repara que, olha, está vendo aquela portinha que está aberta ali, que eu estou sinalizando? Então, ali é onde dizem que estava a bateria, era ali que o motorista estava mexendo. Então assim que ele mexeu, as luzes do coletivo se apagaram e ele começou a descer. E o motorista desesperado, o que foi fazer? Foi tentar parar o ônibus. Repara que ele está correndo, descendo atrás do ônibus, e aí ele tenta passar pela frente, porque era o caminho de mais acesso que ele tinha. E aí, infelizmente, amigo, o ônibus é muito mais rápido, muito mais pesado, e ele não conseguiu parar o ônibus e, infelizmente, faleceu. Gente, quem já conheceu o motorista de ônibus sabe, né? Os caras pagam por tudo. É arranhão, é se o ônibus quebra, às vezes o cara não recebe o dia. Então o que acontece? Como aconteceu um problema desse e o ônibus começou a descer, imagine o desespero no coração desse motorista. Ele tentou de tudo, cara. Ele nem se importou com a própria vida. Ele tentou descer pra poder passar na frente do ônibus, entrar no coletivo e parar o ônibus. De repente, não foi só por causa do valor financeiro, mas sim pelas vidas de outras pessoas que estariam em risco com aquele ônibus desgovernado. Mas aí eu te digo, quem é que deve ser o principal culpado deste acidente? É o motorista? Será? Quem conhece o motorista de ônibus sabe que, às vezes, o ônibus não funciona limpador de para-brisa, o freio de mão não funciona, a embreagem está ruim, e mesmo assim ele é forçado a ir pra rua trabalhar com aquele coletivo. Então, o que tem que ser investigado? Se aquele ônibus tinha um defeito já existente antes dele tirar da garagem aquele ônibus. E mesmo que tenha tirado da garagem, tem que ver o que aconteceu. Porque se forçar o motorista a trabalhar com aquele ônibus com defeito, e ele teve que fazer uma de mecânico pra consertar que é pro ônibus continuar trabalhando e ele não perder o dia, então o real culpado deste acidente é o responsável pelo motorista ter saído da garagem com aquele ônibus avariado. Gente, no Brasil a gente tem que começar a levar as coisas mais a sério e responsabilizar os culpados. Polícia, você tem que investigar qual era a situação daquele ônibus quando ele saiu da garagem, se ele já apresentava ou não, problema, porque infelizmente o empregado é assim, cara. Ele quer trabalhar, ele precisa do dinheiro, então ele se sujeita a esse tipo de coisa. E infelizmente, neste caso, o motorista perdeu a vida. É lamentável, é triste, meus pêsames pra família. Mas a polícia tem que investigar. Uma coisa que precisa ser verificada com o fabricante do ônibus é o seguinte. Por que o ônibus desceu? Teve uma pane elétrica, a luz apagou. O que? O freio de mão depende da energia da bateria? Se for assim, cara, existe um problema muito sério que pode ocasionar problemas futuros. Tipo, já imaginou o ônibus estar parado numa ladeira e aí aquela bateria descarrega durante a noite por algum problema ou nela ou algum dispositivo que fique roubando corrente. E aí quando a bateria acabar, aquele ônibus perde o freio e começa a descer? Como é que funciona isso? Tem que ser investigado, pegar informações com o fabricante e pegar informações com a garagem do ônibus pra saber o que tá acontecendo, pra poder evitar que outros acidentes como esse venham a acontecer e outras pessoas percam a vida. Dessa vez, foi só o motorista. Mas se tivesse uma casa ali na frente, ou mulheres com crianças, poderia ser muito pior o que aconteceu, não é mesmo? O fiscal na garagem, o que é responsável por liberar os ônibus que saem. Ele tem que ser averiguado, tem que ver o que aconteceu, por que esse ônibus foi pra rua com defeito. E se ele apresentou defeitos, isso é rotina, os motoristas terem que se virar nos 30 pra consertar o ônibus e trabalhar. Valeu, galera? Então, se você quer ficar sempre informado, cola comigo, porque é só bota a boca no mundo. E tudo que acontecer de ruim ou de mal explicado, eu vou falar pra vocês. Valeu? Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau. Fui.